Eu vou conhecer o Love Story, que foi o início da sua mudança, né? Sim, o início da minha mudança, onde tudo começou. Ele estava me contando a história dele. O que eu vou conhecer hoje, Itaguro? Hoje mais à noite, ó, ela tá virando uma boa youtuber. Ela desligou o som porque é da Direito Autoral. Já tomou algum Direito Autoral ou não? Já. Tá vendo? Agora eu tô aprendendo. E a gente vai conhecer a Casa de Todas as Casas. Você sabe por que se chama Casa de Todas as Casas? Não, você vai me ensinar agora. Porque Love Story, na época, era um rolê onde começava tipo 5h da manhã, começava e terminava 10h da manhã. Então, tipo, todo mundo curtia todos os rolês e finalizava o rolê lá. É o que a gente vai fazer hoje. Primeiro a gente vai no rolê ali e depois vai pra lá. Eu vou conhecer o Love Story que foi o início da sua mudança, né? Sim, o início da minha mudança. Onde tudo começou. Ele estava me contando a história dele. Eu comecei a treinar mais forte pra eu chegar cheipado no sábado. É lá o rolê que funciona de segunda a segunda, mas minha mãe não deixava eu sair de semana. Aí eu saía lá sábado. Então eu treinava na terça pensando, mano, sábado eu vou chegar cheipado. As mulheres aí, mano. E mudou a minha vida. Hoje eu sou formado em Educação Física e hoje a gente tem um canal de Mansão Maroma aqui. Quem diria que um lugar assim mudaria a vida de um, né? Sim, sim. Nossa. Eu também. Eu saindo pra uma balada conheci o Toguro. Verdade não, né? Sim. E agora eu tô aqui, ó. São Paulo. Gente, eu estou muito, muito bêbada. Ah, mentira. 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 Toguro, eu tô muito bêbada. Toguro, eu tô muito bêbada. Nós três aqui não fomos nem bêbada. Nenhum dos quatro não bêbada. Nem bêbada. Nem bêbada. O nome deu um copo dele. Eu só... Fingi que tava bebendo. Só molha na boca de Deus. Tá bom. Por que nós não bebemos? Porque tava... O rolê não tava favorável. Toguro. Sabe como que estávamos, Toguro? Você conhece a sardinha enlatada? Sardinha enlatada. Ou assim? É. Eu também. É o que? Deixa eu ver o que você faz no TG enlatada, peraí. É como era. Muito cheio. Ai, velho. É engraçado demais. Isso tá valendo. Gente, chegamos na Love Story. Vou ver como é dentro e se eu posso filmar ou filmar pra vocês. E aí, gatas? Valdemar. Aqui? Não. Leandro. Nossa, tá brincando. Alex. Não, velho. E não pega que eu não vou tirar com a do Chile. Qual é o seu nome? Marcos. Eu me chamo Lorena. Eu sou aquela trans do Pão de Açúcar que apoiou pela segurança há um ano e meio atrás. A amiga do Carlinhos Maia, do Jogo Oliveira e da Unita. Não. Vou perguntar pra eles. É só você. Ela não está aqui. Agora ela não pode socializar. Tá, tá bom. Toguro falou que aqui só tem gente louca. Vamos ver. Todo mundo reconhece ele. É uma loucura. fogomos lá. E aí, gente, gente? E aí, tá gostando? E aí, Dani, que é essa cara de bom? Onde você me trouxe, Tomuro? Novo Story, aqui, ó. Você vê meus vídeos anteriores? Aqui, ó. Lico! Adoram! Do nada, foi de dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Estamos indo pra escola. Eu tô levando minha filha pra escola. Meu tênis, meu tênis escolar. Gente, foi demais! Vocês gostaram? Muito! A gente chamou. Ô, Tomuro! Ô, pai! Pai! Bom dia! Marcha, pai! Agora vai ser o... Marcha! Bora treinar agora, tamo em treinar a academia que tem. Fazer um aeróbico na praça, com salto. Pá, pá! Aquela Corrida Olímpica. Tá ligado? Eu passo na Jackson, nem eu. E aí, gente. Tô morta. Esse foi um treinão de luteus. Tô cargando minha água aqui. Não posso nem falar direito. Eu tenho que mandar alguém avaliar meu shape. Pra... Pra vocês verem como eu tô. Mas tô tendo uns bons resultados. E aí, gatos? E aí? E aí? Tá entregando também, ó. O Pabiziz no chup-chup. Ai, um não faz nada. Hã? Um não faz nada. Faz não, né, nada? Faz mal não? Faz mal, Pabiziz? Faz bem. Faz bem? Então vai lá e pega um também. Não, água fria só. Mas por que você não dá uma chupadinha no chup-chup? Ah, já deu. Na verdade, já tomei hoje. Já tomou já? Tava com muito calor, deitada no chão, frio, e aí tomei um. Esse calor é foda, velho. É muito foda. Não atrapalha o shape, não, Nara. Isso aí não atrapalha o shape, não, sabe? Espero que meu nutricionista não brigue comigo. É só pegar, né? E é isso. Enzo, me perdoa. Ah, gente, ontem foi muito divertido a festa. Passamos muito bem, conheci a Love Story, que eu sempre contava histórias daí. Só que ontem ele falou pra mim o que significava pra ele. E que ia me levar aí pra eu conhecer. Então, fui lá, conheci, foi muito legal. Um lugar muito lindo, na verdade. E... Passamos muito bem aí. Me divertimos muito. Agora eu vou preparar um wafo. Ai! Ai, minha banana caiu! папa Imperial auch não, né? Pai, acho que eu tenho a querer tomar bananás. Sabelzinho, você gosta de banana? Pai Você gosta de comer banana. Eu gosto. Você não gosta? Eu amo. Você gosta é esperando a banana. É. Nos gostos. Qual você gosta mais? EU? Eu gosto de banana fix σε Sommer. Banana? E você? Qual você preferir? A rarrafia Porque tem mais potássio É mais tudo, né? Nossa Ô, Ruiva Você é qual preferir? Qual você preferir das bananas? Safada Eu sou Pra comer, tipo, qual você preferir? Qual tem mais potássio? Nossa Por quê? Porque eu acho que essa daqui, né? Tem mais, como que eu posso dizer? Mais potássio Ela tem mais potássio Mais fibra, entendeu? Precisa dar uma Uma energia pós-treino Ou pré Então a sua satisfação com essa Vai ser maior Do que com essa daqui, entendeu? Entendi Então Uma só já vai valer por duas Daquela linha Vale Entendi Entendeu? Porque se tivesse outra aqui E fora que ela é mais magrinha Do que essa Muita diferença, né? Então é melhor essa Então vou mudar de tamanho Porque eu compro dessas Olha isso O melhor de treinar é que depois como essa Gostoso Gostoso Isso que é gostoso E dá para comer com queijo aqui Panquetes Só tem um ovo Whey Ovo, Whey e uma banana Se você gostou do vídeo Já dá aquele coice no like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha para os amigos E é isso aí Até a próxima Ovo